O Senhor é Jigarabá Eu vou para o teu pezinho da barra O teu pezinho da barra O teu pezinho da barra Mas não vai dar um cabulho, ninguém chuma no mar Eu vou para o teu pezinho da barra O teu pezinho da barra Vou para o teu pezinho da barra Vou para o teu pezinho da barra Hussain Jindabad 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 Jornal Al-Llá O que é isso? Yau Zane! Yau Zane! Yau Zane! Yau Zane! Yau Zane! E aí, takbir! E aí, um pai!